Salve, salve galera, bom dia galera aí CT Team Ferreira Fighters, mais um dia de treino aí, mais um vídeo de treino Sequencinha da semana aí Começando a sequencinha de ar direto E cruzado, com saída lateral Fernando na luva Rodrigo na manopla Isso Sequencinha de pirâmide A gente vai aumentando a movimentação, os golpes E aí